estamos com pipa, olha pipinha aqui, olha o meu mano, manda um salve aí parceira, conheci ele agora manda um salve aí fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui do Vlogs na área hoje eu vim na casa da minha avó aqui em João Jair e nós vamos ver pipa, rapaziada, vai ser um vídeo de pipa, nós vim aqui na casa da moça comprar uns pipa, nós achamos um parceirinho nosso ali, ó, daí ele indicou nós aqui vai dar 10% de desconto aí tem vários tipos de pipa aqui, rapaziada, ó, da hora, mano, sei que mora em João Jair, que assiste no meu canal, todo tempo lá, né, tem vários tipos aqui, ó, rapaziada ó mas é muito legal, rapaziada, rapaziada, a gente vai levar uma pipa de brinde também, ó então, mano, sei que curte vídeo de pipa aí, ó, já vai deixando um like, ó, se inscreve no canal se não é inscrito e bora fazer vídeo de pipa hoje, mano, vamos gravar pipa tá ventando lá fora? e aí, vamos ó, parceirinho cá, manda um salve aí, manda um salve, manda um joinha aí pra nós aê vamos erguer hoje, hein, vamos erguer vamos que vamos tô aqui com a Elisa, com o Flávio, oi Flávio oi, salve aí se não morro, vamos cortar esse daí ah, daí corta nós? não, tem que falar pra nós não cortar nós, nós é amigo então, mas o que você tá fazendo? porque daí nós vai cortar os outros pessoal, da rua de baixo, nós é o da rua de cima, né foi tudo onde você mora ali? não, não mora, eu vim na casa da minha avó aí, rapaziada, nós vamos montar o pipa ali, ó, como eu erguei pipa, entendeu? vem aqui, ó, tosse, enverga aí pra ela deixa eu segurar os teus corre, corre, corre rapaziada, vou merguer um pipa, mano cadê o vento? tô mó feliz aqui, ó mas cadê o pipa dos caras, ó, sumiu? vocês pegaram tudo, né? tá tudo aqui, aí a rabiola tá vamo, né, rapaziada vou merguer um pipa aqui hoje quem diria que ia sair um vídeo, rapaziada não pode perder a oportunidade que nós temos na nossa frente, entendeu? nós temos então vou merguer um pipa aqui, ó não entendi foi nada fiz um novo amigo meu, Guilherme manda um salve aí, Guilherme de novo até nós começar a erguer já acabou vindo os irmãos, então eu com o Flávio vai dar desculpa vai ser a desculpa dos teus nossa senhora vamos dar aqui mesmo então eu perco pipa fácil, hein então rapaziada vamos merguer aqui, ó, vamos preparar os pipa deixa eu gravar aqui, deixa eu gravar aqui tá, você grava Adriano pode estar gravando é vai estar com essa colinha aqui, rapaziada é o papelão que ela deu, nós vai guardar aqui, ó entendeu? mas não vai jogar na rua tá gravando meu veículo nem tava aparecendo, Ri vou amarrar vou amarrar direita vou amarrar direita mas tá colado esse bagulho aqui, mano? é nosso qual linha é minha, qual linha é sua? qualquer uma, é igual é igual é igual vai dar pra levar tudo vai dar pra levar tudo é vai dar pra levar tudo dá pra levar o serol é, ele vai cortar nós isso, ele vai cortar nós, hein é 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 meio conta é é с así acabou ai rapaziada voltamos e agora a gente vai gravar ele perdendo pipa você quer que eu segure? Olha os pipeiros de Jundiaí. Vamos Flávio. Qual que é o seu? Daqui que eu vou empipar. Vai, 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 vai. Vai Flávio. Ai vai cortar minha cabeça. Tá rodando? Foi pouca rabiola, né? A rabiola foi pouca. Por que vai abrir o seguinte? Por que é o cerco? Quatro merda só? Cinco metros em vez? Vai perder aí. Fica falando as coisas. Cadê a sua pipa? Cadê o amiguinho? Eu não estou vendo nem a pipa sua. Cadê as pipa? Eu vou descer e vou lá na roda e vou fazer mais rabiola. Vamos. Vamos então. Vamos. 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 Aqui temos um. E foi dessa vez, né Elisa? É. Ó. Vai beber, ó. É mesmo? Ó. Amanhã. Amanhã eu estou morrendo de dor no braço. Desanimei. Foi embora. Descobre. Nossa senhora. Ele saiu soco aqui agora até as horas. Nós nem é daqui. Era homem? Era. Não falou nada? Não. Não. Você não manda eu tomar no pipa? É uma fuda. Vai. Não 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 vai. É assim que a gente se entende. Aqui temos uma pessoa frustrada e não conseguiu erguer o pipa. Decepcionada. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Tem segundo round. É porque eu estou com fã. Puta a pancada no carro que ele deu. Pá. Eu falei. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Aí a Elisa atrás. Pior que isso só acontece com o Lábio. Não. Parece que se confusão não procure. Mas eu acho que o que você vai fazer? Não. Não. No pipa não. Olha, o pai vai descer o pipa na mão. Quer ver? Isso aí. Olha, sem olhar. Oi gente, deixa o like Isso é igual de bíblia de pipa, rapaziada E já vamos tirar a thumb aqui, aproveitar Já, posso pausar? Pode E aí rapaziada, já voltei aqui Já tô em casa, foi ontem Dá um passeio de onde aí, né amor Então o bagulho é o seguinte, rapaziada Minha avó, fazer uma visita lá com nossas tias Primo, tudo E tinha bastante gente erguendo pipa lá Ele decidiu pegar e comprar um pipa, né Daí não ergueu Uh, rapaziada Olha o caminhão, tá saindo aqui A cadeia Então, daí rapaziada, foi o seguinte Daí não comprou pipa, erguei um pipa lá Mas eu erguei, abaixei por conta de estar rodando E o Flávio Mas o Flávio meteu o carro no pipa Lá, sei lá Meteu a pipa no carro Meteu a pipa no carro E tava aqui Daí não sei o que aconteceu Ele tava meio que na rua Daí passou o carro Pá Socou com tudo, mano A pipa socou com tudo no carro Você é louco Mas daí o bagulho é o seguinte, rapaziada Daí depois nós tava indo embora Passou pra uma rua lá Vocês não tem noção de Tanto de pipa que tinha, mano Mas como nós tava indo embora Daí acabou nem gravando Olha aqui, rapaziada Da plaquinha aqui, ó Que beleza Meu Deus do céu Então o bagulho é o seguinte, rapaziada Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui Se você gostou aí, ó Deixa o arquezão E ativa o sininho Que esse mês de agosto Vai ter muito vídeo Então você que tá interessado aí, ó Ativa o sininho Pra você receber a notificação Dos próximos vídeos E se inscreve no canal Pra nos ajudar, rapaziada Vamos chegar A meta de 2 mil inscritos agora, rapaziada É nóis Tamo junto Falou Fui Doei